E outra vez é a minha vez. Hoje, coração materno, drama que é antigo eterno, apresento pra vocês. Ser aqui representado do modo mais verdadeiro, como é feito em picadeiro. E ser rádio de tablado, represento consagrado. Drama sim e atenção! Diz um camponho à sua amada, minha edonada, diga-me o que quer. Por ti vou atar, vou roubar, embora tristezas me dão, diz mulher. Roubar, quero eu que te quero, veneno teus olhos, teu porte e teu ser. Mas diga a tua ordem, espero, se não importa, matar ou morrer. E ela disse ao camponho a brincar, se é verdade, tua louca paixão. Parte já e pra mim vai buscar, de tua mãe inteiro coração. E a correr o camponho partindo, como um traio na estrada subindo. E a distância, salto-lhe na mão, sobre a terra, com o pobre coração. Chega, choupando ao campo, e encontra a manchinha joelhada a rezar. Rasga-lhe o peito, demônio, com uma papelinha aos pés do altar. Tira-lhe o peito, sangrando, da velha manchinha ao pobre coração. E volta por ele, proclamando, vitória, vitória, fé de minha paixão. Mas em meio, a estrada caiu, e na queda, uma perna partiu. E a distância, salto-lhe da mão, sobre a terra, o pobre coração. Neste instante, uma voz errou. Mar do onde, pobre e o meu, vem buscar-me, filho que estou. Vem buscar-te-me, e ainda sou teu. Mar do onde, pobre e o meu, vem buscar-me, filho que estou. Mar do onde, pobre e o meu, vem buscar-me, filho que estou. Mar do onde, pobre e o meu, vem buscar-me, filho que estou. Mar do onde, pobre e o meu, vem buscar-me, filho que estou. Mar do onde, pobre e o meu, vem buscar-me, filho que estou. Mar do onde, pobre e o meu, vem buscar-me, filho que estou. Mar do onde, pobre e o meu, vem buscar-me, filho que estou. Mar do onde, pobre e o meu, vem buscar-me, filho que estou. Mar do onde, pobre e o meu, vem buscar-me, filho que estou. Obrigado.